Fala galera, beleza? Bora minerar criptomoedas com o celular aqui. Pessoal, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês um aplicativo onde vocês vão estar minerando com esse celular. Tem outras opções pra vocês estarem ganhando criptomoedas com esse aplicativo, só que a função principal de hoje, desse vídeo, vai ser da mineração, ok? Apenas uma vez no dia, vocês vão entrar, clicar nele pra ativar a mineração. Ou seja, de 24 horas a cada 24 horas, clicou, deixa minerando. Vocês vão minerar aproximadamente 0,25 centavos de dólar. É pouco? É pouco. Mas esse token é o token de um jogo NFT que vocês vão poder jogar mais pra frente. Ou seja, vocês vão ganhar as criptomoedas de graça, com possibilidade de negociar e vender essas moedas no futuro. E também pode usar esses tokens dentro do jogo, quando lançar. Fechou então? Bora lá então, pessoal. É o seguinte aqui, ó. Eu vou falar meio rapidão, porque tá corrido, já são quase 4 horas da tarde. Tive muita correria hoje, fazendo uns negócios aqui. Então vamos lá então. Pessoal, o jogo é esse daqui, ó. O jogo Gummy, ok? Esse aqui é o jogo NFT. Tem bastante coisa pra vocês estarem vendo aqui. Olha o preto, tem uns NFT muito caros. Olha aqui, NFT de 100 dólares, 500 dólares. Mas o jogo, o vídeo não é sobre isso hoje. É claro que não falei pra vocês. Vocês vão poder, mais pra frente, usar esses tokens dentro do jogo. Se for interessante, se não for interessante, vocês vendem, etc e tal. Vai ser um jogo play to earn, ok? Deixa eu traduzir em português aqui. Vai ser um jogo play to earn, ó. Sua diversão deve ter valor. Orgulhe-se de desenvolver, blá 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 blá. Ou seja, vocês vão estar ganhando pra jogar, ok? E o interessante é ganhar na mineração. Depois vocês vendem, claro, se tiver interesse de vocês vender. Manda o pau, vende lá e cata grana. Ou então, coloca no jogo pra jogar e ganhar talvez mais ainda. Então, mas eu não vou falar tanto do jogo aqui não, pessoal. Vocês podem estar vendo aqui um pouco mais sobre o roadmap, etc e tal deles aqui, beleza? Estava falando aqui sobre o jogo um pouco mais, sobre personagens, valor de personagem, etc e tal também, beleza? Só que, como eu falei pra vocês, a função principal do vídeo não é isso. É o seguinte, vou deixar pra vocês na descrição o link do aplicativo pra vocês estarem fazendo download, ok? É fácil, só instalar o aplicativo. Tô fazendo pelo celular da minha esposa porque o meu já tá aqui minerando, beleza? O meu já tá minerando. Então, como eu tenho que baixar, criar conta, eu falei, deixa eu fazer pelo dela pra ensinar vocês. Baixou o aplicativo, clica em abrir, vai tá abrindo o jogo aqui, vocês vão criar a conta. Clica aqui em skip, skip, vocês vão clicar aqui, ó, sing up, ok? Porque vocês vão fazer uma conta, passar pro lado aqui, beleza? É só clicar aqui em sing up, baixar o som porque tá com uns áudios estranhos aqui. E vocês vão colocar, quem quiser colocar, é claro, vou deixar o meu código na descrição, do lado, etc e tal. Quem quiser colocar, pode colocar. Por que eu só falo assim, quem quiser? Porque muitas pessoas vai lá e mete ferro, critica, fala merda, ah, não sei o que, não sei o que. Pessoal, meu código tá aqui, quem quiser colocar, coloca, quem não quiser colocar, não coloca, não é obrigado. Eu coloco, quem tem consideração, quem gosta do canal, quiser dar uma força, coloca. Quem não quiser, não tem problema também. Não precisa xingar, falar, ah, fala merda. Ah, você só ganha isso por causa de código de indicação. Os códigos de indicação ajudam muito, mas eu não obrigo a pessoa a colocar. Então, pra essas pessoas que falam isso aí, eu não tô obrigando ninguém a colocar. Coloca quem gosta do canal, fechou? Bora, então, vou colocar o código de convite aqui, beleza? Tô colocando o meu código de convite na criação da conta da minha esposa. Vou colar, segurei o dedo aqui, colar, beleza? O código de convite já tá aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Vocês vão clicar aqui, ó, aceita os termos, beleza? Os termos e condições. E clica aqui, ó, sing up with Google. Ou seja, vamos criar uma conta com a conta da Google. Vou clicar aqui, beleza? Aqui, ó, pá. Ele vai tá criando a conta com os meus dados da conta da Google. Pronto, chegou nessa parte, vocês podem escolher algum e-mail pra tá criando conta. Vou colocar um aqui, beleza? Já vai tá entrando aqui no jogo, que já tá fazendo a conta aqui pra vocês estarem ganhando criptomoedas. Vocês vão tá minerando essa criptomoedas. Lembrando mais um... Lembrando, né? Esse token aqui ainda não está listado em exchanges, etc e tal. É o token de um jogo que vai lançar. O interessante é minerar, ganhar aqui, deixar guardadinho. Quando liberar o saque ou até mesmo usar dentro do jogo, aí eu faço outro vídeo mostrando pra vocês. Aqui já fala sobre mineração, ó, mining rate. Ok? Vocês vão tá minerando. Lembrando que não vai usar a força, não vai usar o processador, não vai usar nenhum... Nada, nada, nada do seu celular. Você só coloca pro minerar e pode fechar o aplicativo. Depois você volta só depois de 24 horas. Olha lá, vocês vão tá minerando e jogando e vai tá ganhando o token GAMI, né? Que vale dinheiro. Pronto, pessoal. Terminou a apresentação. Aqui eu tô com 0 reais, 0 centavos de dólar. Reais, não dólar, né? Se vocês clicar aqui, Watch Earning, vocês vão assistir propaganda. Lembrando que não é toda hora que tem propaganda, mas tem umas vezes que tem e vocês vão ganhando dinheiro. Clique em Close aqui. Não tem propaganda agora. Vocês podem tá vendo se tem propaganda ou não. Só clicar pra assistir o vídeo aqui. Aqui, o botão aqui é pra vocês compartilharem o código de convite de vocês. Nossa, que código de convite grande esse daqui. Pelo amor, gigante. E aqui, pessoal, é a parte que mais interessa a gente. Esse botãozinho, tá vendo essa bolinha aqui? Clica aqui, ó. Clica aqui e vocês vão clicar em Start, beleza? Somente isso pode fechar o aplicativo que ele vai tá minerando durante 24 horas. Não vai gastar internet, não vai gastar o processador, força computacional, sei lá como é, processacional. Será como eu falo isso aqui? Não vai tá gastando nada, pessoal. Nada, nada, nada. E aqui fala aqui, ó. 0,25 de dólares por dia, beleza? E esses tokens, vocês vão poder sacar mais pra frente e usar no jogo. Ou seja, vocês vão tá um passo à frente. Vocês vão precisar tirar dinheiro do bolso pra tá jogando se vocês quiserem. Ok? Então é desse jeito que vocês vão ganhar. Indicando amigos, vocês vão ganhar, se eu não me engano, 5 tokens GAMI. Game, né? Ok? Vocês vão ganhar também assistindo vídeos. Como eu falei pra vocês, não é toda hora que vai ter vídeo aqui. Não vai ser toda hora que vai ter vídeo aqui. Vocês tem que ir clicando e ver na hora que vai ter vídeo, beleza? E a parte principal pra vocês é aqui a mineração pra vocês estarem minerando, ok? Clicando aqui em cima do dinheiro aqui, ó. Vocês vão poder ver os métodos de ganho de vocês. Aqui tá meio travado. Aqui não tá mostrando, pessoal. O meu mostra. Vou tentar espelhar o... Hum, não janta. Aqui, vocês clicando nesse último aqui, pessoal, é porque eu acho que não tem dinheiro aqui ainda. Quando vocês clicarem aqui, vai mostrar... Deixa eu ver pelo meu aqui, ó. Clicar em Close aqui. Vai mostrar aqui, ó. Mining, beleza? A primeira opção vai ser Mining. A segunda opção, Attention. Ou seja, o que vocês ganharam assistindo o vídeo. A terceira opção, Invite. Já tá até constando aqui 5. Acho que foi disso que eu indiquei minha esposa agora aqui. Beleza? Vai estar indicando convite aqui. Depois aqui... É, isso aí mesmo. Então é Mining, Attention e Invite. São essas formas aqui que vocês vão estar ganhando os tokens aqui. E depois, mais pra frente, vocês vão poder estar usando nesse jogo NFT que vai estar lançando aqui. Ok? Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação. Não tô falando pra vocês entrarem em nada. O interessante é o quê? Vocês vão estar minerando pelo celular. Vai estar ganhando o token. E vocês vão estar podendo colocar no jogo. Claro que esperando o quê? Muitas pessoas vão falar... Ah, já pode sacar? Posso sacar agora? Posso... Tem que esperar, pessoal. Espera eles liberarem o saque. Ainda não está disponível o saque. Não está disponível o saque. Pra venda do token. Nem não está disponível o saque pra colocar no jogo. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje é somente falando sobre essa possibilidade de mineração que vocês vão estar ganhando. Convidando amigos e assistindo esses vídeos aqui. Lembrando agora que não tem vídeo pra assistir. Por isso que não está dando aqui. Quando tiver opção de vídeo, é só clicar, assistir os vídeos. Vocês vão ganhando o token aqui que vale dinheiro pra vocês. Fechou então, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. E até segunda. Um beijo na bunda. É nóis, pessoal. Abraço. É nóis. Fui!